A casa toda enfeitada Seus braços a me esperar Olhando o fim da estrada Tão linda no seu vestido Ficava sorrindo Sabendo Que eu ia chegar Que eu ia chegar A casa em alvoroço De tudo pra me agradar Ela fazia o almoço O prato meu preferido Seu jeito sabido Sabendo Que eu ia ficar Que eu ia ficar Cata vento girando Cata vento girando Cata vento girando Vou contar a ela dos meus passos De aventuras noutros braços De caminhos sem enxergar Digo do meu arrependimento Assim como um cata vento Vou seguindo ao Deus dará Eu vou Cata vento girando Cata vento girando Cata vento girando Cata vento girando Vejo ao longe a beira dessa estrada Teu recanto, minha amada Sei de novo quem eu sou Nossa casa tem tudo ajeitado Cata vento é no telhado Dentro só o meu amor e eu Cata vento gira Cata vento girando Cata vento girando Cata vento girando Vai, vai, vai Vai, vai, vai